Luke e Leia recebem juntos 13.500. Então, eles recebem juntos 13.500. A razão entre os valores recebidos por Luke e Leia, nessa ordem, é de 1 para 2. Portanto, conclui-se que o valor recebido por Leia é D, ele quer o valor recebido por Leia. Aí você, meu Deus! Como é que eu vou fazer isso, Renato? Valor recebido por Leia. Eu não sei nem o que é. Galera, primeira coisa. Não adianta você querer aprender o macete se você não sabe interpretar. Você vai interpretar e vai aplicar o macete. É isso que eu vou te ensinar nessa aula. Essa questão é uma questão de razão. Olha o método dos 50 aí. O método dos 50 você sublinha para interpretar. Então, a questão é de razão. Essa questão é de razão. Ok? Todo mundo viu que é uma questão de razão? Fala para mim, por favor. Vai. Fala para mim, por favor. A galera já está botando o mantra aí na parada. Todo mundo viu que é razão? É que tem um delay, né? E hoje eu não estou com fone. Então, eu não estou ouvindo vocês muito bem. Show de bola. Porque o mais importante é isso. O macete que eu vou te dar, você vai aprender. Só que você tem que saber quando usar. Isso que é o mais importante. Então, é razão. Beleza? E aí, entra o mantra. Você vai... Anota. Para de fazer o que você está fazendo. E anota agora. O mantra é esse. O macete é esse. Questão que te dá razão. Coloca o K. Que vem a solução. Faz isso. Questão que te dá razão. Coloca o K. Que vem a solução. Faz aí comigo. Vai. Questão que te dá razão. Coloca o K. Que vem a solução. Deixa isso anotado. Tá bom? E aí, a gente vai desenvolver a questão. É isso que você precisa. Tudo bem? Questão que te dá razão. Coloca o K. Que vem a solução. Beleza? Questão que te dá razão. Coloca o K. Que vem a solução. Show de bola. Show de bola. Show? Beleza. Agora vamos lá. Agora a gente vai separar. Quando ele fala que o Luke e Leia receberam juntos 13.500. Ele está falando que a soma do Luke. Com a Leia. Soma do Luke com a Leia. É igual a 13.500. Ele está falando isso. Tá? E ele fala que a razão entre os valores de Luke. E Leia. A razão de Luke e Leia. Ele está falando que nessa ordem é 1 para 2. Beleza? Portanto, conclui-se que o valor de Leia é. Ele quer o valor de Leia. Primeiro separa tudo. É assim que tem que fazer. Separa tudo. Interpretou que é razão. Separa o que a questão deu. Depois que tu separar o que a questão deu. Galera. Aí tu bota o macete e ação. Qual é o macete? Questão que te dá razão. Coloca o K que vem a solução. Então tu coloca o K aqui. Sem problema. Luke é 1K. Leia é 2K. O K, galera. É para facilitar a tua vida. O macetão. Cara, bota o K. Dá certo sempre? Ou só toda vez? Só toda vez. Aí tu vem aqui e substitui, galera. Luke é 1K. 1K é a mesma coisa de K. Beleza? Mais Leia é 2K. Isso tudo é igual a 13.500. 1 mais 2 é 3K. Igual a 13.500. 3 está multiplicando. Vai para lá o quê? Dividindo. Então, 13.500 divididos por 3. Quanto é que dá 13.500 dividido por 3? Pessoal, essa conta é da exata. 13.500 dividido por 3 é 4.500. Então qual é o valor do K, galera? 4.500. Esse é o valor do K. Show? Agora, pessoal. Eu preciso saber do quê? Eu preciso saber da Leia. A Leia, pessoal. A Leia é 2K. E o que é 2K? É duas vezes o valor do K. Então a Leia vai ser duas vezes 4.500. Duas vezes 4.500. Isso daí vai dar 9.000. Show? Então qual é o valor aí, galera? 9.000. Qual é o meu gabarito? Letra D. Marca o V da vitória.